Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente, poderosamente aleatório, galera, continuamos aqui no Paraná, hoje eu já dei uma animadinha de novo, o sol tá rachando o coco, um calor do cão, uma piada pra ele, né? Ele tá rachando, né? Tá rachando, né? Ai, como você fez, é engraçadinho, queria que uma pinha dessa caísse na sua cabeça, pelo menos eu vou ter uma pinha, piada velha, não, eu não vou me perder, olha só, meu Deus, café, só por Deus você mesmo, né? Não adianta, eu não posso botar o café aí na frente das câmeras, que ele fica assim, ó, tem que ser atrás das câmeras fazendo piada e fazendo graça, não, ó, aí é, ó, aí eu tenho, vai um pouquinho pra trás, que cagasse que eu levei, do nada, o que aconteceu? Perdiu já, perdeu? Ah, não aguentou correr atrás? Você perdeu, né? Sumiu? Ah, e aonde será que ele foi gravar? Sobrevivendo ele não falou? Pra frente do riozinho, né? Então vai lá e pede pro amigo, faz o teu quadricínio funcionar e vamos atrás? É, tenta fazer lá. Valeu! Valeu? Tchau! Galera, é o seguinte, esse daí é um passageiro, passageiro, tá passando por aqui, é, 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 é o novo trabalhador do Junkie, é, não, ele tá experiência. Tá experiência? Tá experiência. É, eu vi ele lá. Eu acho que já é pra voar, mas sim. Eu não consegui ir atrás, né? Então, né? É que assim, ó, é que esses piadas são muito bons, cara, porque, ó, olha o que que ele fez, olha o certo, ele sabia que o quadril não tava funcionando, o que que ele fez? Entrou na caminhonete e foi pra cidade com nós. Sim. Pra ficar vagando junto com nós. Em vez de ter ficado fazendo o quadril funcionar, foi pra cidade ficar vagando junto com nós. Cara, esses guris, cara, não, pensa, é homem, né? Só que é o seguinte... Como a se pensasse, né? É o seguinte, é o seguinte, eu penso muito mais que vocês tudo junto. Uh! É o seguinte, galera, eu tive uma ideia passando por aqui, Matheus, vamos mostrar o que que eu encontrei aqui no meio dessa floresta. Amazônica. Amazônica? Encontrou mato. Ó, que isso? A estrada do glamour. Pum, daí cai, né? Bota! Ah, pode ficar mais engraçado o vídeo, você tem que cair. Eu vou cair desse balão, você tem que usar a pau de um foda. Cai, cai, cai. Vou ter que tirar minha mochila pra andar nele, olha o que eu encontrei aqui. Aqui, galera. Ó, sei de aranha ali, ó. Um balão. Um monte de aranha ali. Já avisei que vai dar merda isso. Meu Deus, se eu caí daqui. Ai, meu Deus do céu, não vai aguentar tudo. Coques. Ó, estralou. 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 Jânia do céu. Eu não vou arriscar quebrar minha mochila. Vai, 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 vai. Pera, eu não vou arriscar quebrar minha mochila. Vai, 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 vai. Eu vou fazer o que eu... Ai, que cota. Queria a esperança. Nossa, isso. Isso, parabéns. Foi ter uma moçada aqui na Rangão. Não, tá girando e volta. É. Aquele prato de pedreiro lá, eu vi. Olha lá, ó. Jânia, tá louca. Ai, tá louca, perturbada. Ah, não cai. Não cai. Não vai cair. Ai, meu pai. Tentei um prego. Tentei uma ideia. Ó. Esse balancinho tá muito chinfrinho. Eu pensei em nós ir pra casinha da árvore, lá pra casa da sogra lá, e achar um pinheiro, mapinho, bagulho. Ah. Fazer o nosso balanço, assim, ó. Muito mais miraculoso. Pinheiro não dá, fio? Dá. A altura que é o trem do pinheiro. É lá em cima, lá no topo. Nós sobe, nós rouba as casas de nada. Não tem como. Vamos lá ver se nós achamos uma árvore. Então, se não tiver pinheiro, mas uma árvore, pra fazer um balanço lá. Mas daí vai ser um balanço muito mais... Sofisticado. Como é que é o nome? Ai, meu Deus. Muito mais. Pois é, ela que é esperta, né? Queimou. Explodiu. A Rafa devia botar aquela bomba. Bum. Na cabeça. Na cabeça. Não. Muito mais tecnológico. Era essa a palavra. Mas vai fazer um balanço muito mais tecnológico. Do futurista. Futurista. Nossa. Vamos? Me ajuda? Aham. Só que nós não é engenheiro, mas não vai. Quer dizer, já fui contratada pro próximo vídeo, né? É. Isso é no outro vídeo. É no outro vídeo. Será que nós vamos sair, café? Claro. Só que eu acho que nós não temos recurso. O que é que nós vamos fazer? Ah, verdade. Roubar recursos da casa. Vai desmontar aquela casa. Ah, não dá nada. Vai cair, despencar aquela... Cai a casa, mas não vai fazer nosso balanço. Não dá nada. Não vai jogar pra mim depois. Ó, tem umas ripas que dá pra nós roubar pro vizinho e fazer... Ó, a gente pode roubar um pneu, fazer um balanço de pneu. Nossa, um baita pneuzão, né? Ah, tem um pneuzão. Vale aí, tem que ser com a camioneta, né? É, não dá pra ir. Porque não consegue. Ah, qualquer coisinha tu entra dentro do pneu e sai rolando. Eu peço o pneu pro vizinho. Ele não vai me dar, daí eu vou roubar. Aham. Só primeiro eu peço? Aham. Entendeu? Eu faço do jeito certo, né? Entendi. Vamos lá ver se mais a chave. Vamos lá. Tem uma árvore igual a casa do balanço lá. Qual? Aqui, ó. Daí o balanço fica já na escada. Não, mas é muito curtinha. Ah, eu achei uma árvore, mas é muito distante da casinha. Olha lá, aquela do braço. Nossa, lá é bom, hein? Não é nosso terreno. Ah, mas ela é. Ela é longe, né? Nossa, tem que passar até aqui, ó. Tá o arame. Aí lá já não é mais. Só se não é tirar aquela árvore de lá e botar aqui. Só se não é pegar a cerca aí e aumentar no templo. Ou dá pra arrancar aquela árvore de lá, é? Aqui não tem também, ó. Muito fininho o galho. Fininho. Aham. Vamos ver. Não tem? Paulo, não, mas lá não é fininho, porque lá é mais grosso. Não, aqui eu falei, aqui é fininho. Porque lá é mais grosso do que aquele que tá ali naquele balancinho. É perfeito, né? Nossa, lá é perfeito aquele pau lá. Só que vai pegar bem na cerca. Não é tão perfeito, não. É. Tô pegando a cerca. Aqui é muito fininho. Não ia ser bom. Aqui é fininho e é bem na entrada. Também não vale. Aqui também não tem. É. Eles são os fininhos. Tem que ser um fininho. Fino, né? Reto. Ali, ó. Ah, mas eu acho que é fina, né? Aqui, ó, nessa reta aqui, ó. Ah, não. Muito fininho ali. Vai estourar, né? Ah, senta um jantar da vida. Já era do balancinho. Nossa. Olha o tamanho dele. Ô, mas eu acho que essa ave é top. Seria bom, né? Vem do lado da casinha. Vem do lado da casinha. É? Mas não dá. Ah, naquela lá, mais de cima lá. Mas como é que a gente vai alcançar lá? Não alcançou. Não dá, vem de cima. Eita, a sogra sabe desse plano não, não? Não, ela não sabe do lado. Olha só. Aqui, ó. E aí, mas esse aqui tá com cara de ser tapou do café. Tá com cara? Tá. Mas quem vê cara não vê coração. Não, mas esse aqui tá fininho, tá com cara de tapou do lugar. Eu olhei ele ontem e já tava pensando nesse vídeo. É? Eu acho que nós deu uma bugada. Né? Quase caiu pra nós. Ou nós vai ter que fazer um tipo de engendelação. Tipo aquilo ali, ó. Eu imaginei aqui, ó. Tipo aquilo ali. Aham. Nessa árvore daqui, ó. Entendeu? Entendi. Fazer aqui. Tá, mas aí... Será que aguenta? Ah, aguenta. Porque daí tipo, eu pensei em fazer com madeira, madeira. Fazer com o quê? Eu pensei em fazer com... É, com madeira. Não tem outro meio. Não tem ferro. Não, eu pensei em fazer com que foi uma barra de ferro. Ah, mas vai furar ferro. Claro, vai botar o ferro na direção. Mas pra que fizeram esse negócio ali? Porque era um balanço pras crianças. Ah, então vamos tirar das crianças e vamos pegar balanço. E daí nós bota aqui. Frega aqui. Aí tem que ser bem alto. Bem alto, né? E daí faz balanço aqui, ó. Aí vai ficar bom, ó. Engenheiro aí, ó. Entendeu? Vamos lá, tá legal? Acho que vai ficar legal aqui, né? Aí é bem pertinho da... Ou pode ser aqui, né? Essas árvores aqui também. Vai perto da calvinha. Mais perto... Ah, aí, né? É, mas aqui vai... Aqui vai bater naquela ali, ó. Se for muito... Não, porque eu vou fazer ele assim, ó. Então. Pra falar. Entendeu? Eu não entendi o que ele falou. Não, mas não é nessas duas aqui. É nessas duas aqui. Ah. Entendi. Aqui, ó. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. É verdade. Ele bate naquela lá. Ele bate naquela lá. Essa aqui é muito distante. Muito longe. Muito longe. Passou muito longe. Muito longe uma da outra. Aí dá pra fazer dois balanços. Como assim? Se conseguisse botar uma madeira de lá pra cá, ficava dois balanços. Mas não dá. A madeira tem que ser muito grande. Tem que ser um pau muito grande, né? Ah, e forte, né? Muito forte. É, eu acho que ali é o melhor. Eu acho que é o único lugar que foi dar. Eu acho que ali é o melhor. Aqui, ó. Essas duas aqui. Aqui onde é que tá a camionete? Porque o Jonathan tá entrando aqui, né? Não, mas eu acho que essas duas madeiras estão muito fininhas. Essas duas áreas vão ser mais grossas. Grossas. Boa, né? Entendeu? É, vai ser. Tem que ter prego ali, ó. Que que é que ele nem... Não importa, não. Não é prego. Não importa, não é prego. Não importa, não é prego. O Bob Mara passa por aqui. E aí? Vamos ver. É, vamos procurar recurso, né? Essas madeiras aí não dá? Eu jogava lá de cima. Essa aqui dá, ó. Não, essa aqui é muito grande. Né? Será que não vai apadrecer, não? Não, né? Não, né? Tem que invernizar antes, né, café? E, ó, já tem que colocar tudo dentro, ó. Gostando do nosso balanço. Esse aí tá quebrado. Esse aí, ó. Não, quebrado não. Esse aqui é o menor do... Dá uma bunda. Claro, com dois, mano. Ah, tem um maior aqui, ó. Ó. Nossa, esse aí é bom. Esse aqui, ó. Ele ficou um balançando pra sentar confortablemente. É. Mas esse aí vão querer inventar de sentar em dois. É a cara do João. Tem da Jana querer ir nesse bosta. E vocês? Ó, uma aranha. Tirei. Ó, matadora de aranha. Ó, incrível o Hulk. Vai esconder? Vai esconder? Claro. Ninguém vai ver, né? Tô andando com isso aí. Ninguém tá me vendo. Ai, a Natasha. Ai, tem da bosta. Ai, tem bosta aí, Ana. Vai, tem ortiga aqui. Tem ortiga. Ai, é isso, viu? Eu queria vir de calça, tu vem. Vamos pra lá embaixo. Não é burro. Eu não vou pra lá, Jana. Oi, Jana. Olha lá atrás, eu descobri. Pra trás. Ah, atrás daquele troncão lá, ó. Vai, vai, faz, Jana. Ele esmiga, ouviu? Esmiga, ouviu? Tô organizando aqui. Para que o João tá que pediu. Para que o João tá que pediu. Não tem nada aqui, amigo. Não tem nada aqui. Para. Não tem nada aqui. O que é que tá acontecendo? Bem-vindinho, João. O que é? O que foi? O que deu? Árvore bonita, né? Aham. Que madeira? Que madeira? Árvore? Então, eu tô precisando da motosserra pra cortar árvore. Me ajuda? O que é que você vai fazendo? É a madeira da casinha lá? Que madeira? Essa, amigo? Qual? Árvore? Que madeira, Esmiga? Não tem madeira nenhuma. Não dá aí, Jana. Tu deu sorte porque eu fiquei aqui. Não. Tu deu sorte. O João tá pedindo pra eu guardar as coisas pra ele. Aham. Eu tô guardando. Aham. Pois, amigo. O que é que tu vai fazer com essa? Pois, amigo. Maíra, tu foi pra cidade e não comprou madeira? Porque eu ia... Tem dinheiro? Tem verba? Deu pegar a obra da casinha? A obra da casinha. A verba da casinha? Então, eu, infelizmente, vou ter que embargar tua obra. Olha só. Ah, amigo. Facilita. Eu quero fazer um balanço. Diversão pra galera. Pra nós brincar. Tem um monte de madeira podre aí, ó. Ah, eu vou fazer balanço com madeira podre, bonito. Eu tenho, ó. Baita vídeo que dá pra fazer. Ó, cair do balanço com as madeiras podres. Oi, Esmigo. Oi, Esmigo. Ele vai roubar a ideia pra ele. Eu vou fazer um segredo. Deixa eu usar, mas não diga que eu deixei. Tá? Tá. Eu não tô aqui. Vou te ajudar nessa. Tu não tá aqui. Eu não tô aqui. Ele não vai querer alguma coisa? O que você quer? Eu não quero nada, não. Eu não sou a pessoa que quer nada. Só não me viu. Não facilita? Não me viu. Eu tenho pobre dia. Aí, ó. Consegui uma madeira. Vou deixar escondida pro Janta não ver. Pode ser? Tenho certeza que tu aceitou? Ele vai querer alguma coisa em troca. Vai ficar aqui. Pode der. Ó. Vai ficar top o nosso balanço. Galera, ó. Consegui dobrar o Esmigo. Não sei como. Alguma coisa ele vai pedir em troca. Ou ele vai roubar minha obra. A ideia, né? E o que eu vou fazer? Vou deixar escondido porque a gente não tem corda. Não dá pra tirar as cordas da casinha lá porque não é o suficiente. E lá não é corda, é cabo de aço. Daí a casinha vai pro brejo. Daí a casinha vai pro brejo. Então fazer o que? Esperar nós ir pra cidade de novo. Comprar o resto do material que falta. Daí a gente... Vai comprar mesmo? Não. É. Eu falo pro Janta que tá faltando pra casinha. Que o Esmigo mandou. Aham, que o Esmigo pediu. Nossa. Ai, que ideia do que você... A boca. Nossa, vai ficar muito mal. Ai, o Edson vai botar tudo. Galera, se você não for inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações. Me segue nas redes sociais pra ficar sabendo de tudo muito antes que aqui no YouTube. e arregaça o dedo no like se você realmente quer ver a gente construindo um super, hiper, mega balanço, super tecnológico. De última geração. De última geração. Entendeu? Mas arregaça o dedo no like aí, deixa o seu comentário. Jana, faz o balanço. Jana, faz o balanço. Jana, queremos balanço. Jana, balanço. Jana, por favor, balanço. Jana, cai do balanço. Jana, não. Jana, é, provavelmente a Jana vai ter também. Então é isso aí, galera. Vai lá, arregaça o dedo no like. Que daí se vocês, ó, vamos botar um, vamos botar um, um... Um quê? Vamos botar um... A sogra. A sogra, obrigada. Vamos botar uma meta. Dois likes. Se esse vídeo... Ai, calma, três! Tchau, tchau, tchau.